O tema da mensagem de hoje é, olha só, escrevi até aqui para não deixar passar. A bênção da multiplicação. Você já viu falar em multiplicação na Bíblia? Já? Você lembra de algum evento onde houve multiplicação? Por exemplo, qual foi? Então, os peixes que Jesus multiplicou, muitas coisas que foram multiplicadas na Bíblia. Como eu mencionei o capítulo 6, vocês sabem que se trata de uma multiplicação que Jesus fez perante uma grande multidão. Quando ele tomou cinco pães e dois peixinhos e os multiplicou para sustentar uma multidão. Então, eu lendo esse texto, estudando esse texto, meditando sobre esse texto, eu percebi algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira pergunta que eu faço é, você gostaria que acontecesse multiplicações de bênçãos na sua vida? Você gostaria de ter uma vida próspera sob as bênçãos do Senhor? Gostaria que o Senhor cuidasse da sua vida de um modo tão especial, que as coisas importantes que você necessita para a sua caminhada, as coisas necessárias para a sua felicidade espiritual, você gostaria que isso fosse derramado sobre a sua vida de um modo muito especial, de um modo muito particular, e que você viesse sentir mesmo a obra de Deus produzindo em você uma bênção de multiplicação? Você gostaria disso? E eu acho que todos nós queremos isso. Isso é diferente de pregar a prosperidade pela prosperidade ou pelo acúmulo de dinheiro. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar é quando Jesus está presente no contexto da nossa vida, situações aparecem e a intervenção dele nos dá a demonstração de que o Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós. Ele provê para nós algo que nós humanamente falando nem imaginávamos ou nem pensávamos. Somos surpreendidos pela presença do Senhor em nossas vidas. Você já foi surpreendido pela presença de Jesus em sua vida alguma vez? Já foi surpreendido? Já teve alguma experiência que você disse, puxa, nunca imaginei que eu experimentaria isso, ou que eu passaria por isso, ou que eu teria esse livramento, não é? É muito interessante. Todos nós, de alguma maneira, direta ou indiretamente, temos uma convicção de que o Senhor está presente na nossa vida. Mas é muito importante quando a nossa convicção se transforma numa experiência muito pessoal. E aquilo que a gente crê, de fato, se torna verdade na experiência da gente. Porque uma coisa é a gente crer, é ter convicção. E é bom quando essa crença e essa convicção se transformam numa experiência pessoal de constatar no dia a dia da vida que aquilo que nós cremos é verdadeiro, é importante, é cumprimento de promessa divina. Então, a benção da multiplicação. Vamos ler aí o capítulo 6, então, até o verso 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o mesmo mar de Tiberíades, que na verdade é um grande lago, não é nem um mar, não é? Mas é chamado na Bíblia o mar da Galiléia, dada a sua grandiosidade, o mar de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, tinha uma multidão que se aglomerava para seguir o Senhor Jesus, porque eles já tinham tido experiência com ele, de ver os milagres que ele realizava. Então, era tão marcante a presença de Jesus e o que ele fazia pela autoridade do Senhor, que estava sobre ele, autoridade do Pai. Então, isso chamava a atenção das pessoas, e as pessoas começavam a segui-lo. Veja o verso seguinte, Então, subiu Jesus ao monte, e assentou-se ali com seus discípulos. Vai vendo lá. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde encontraremos ou compraremos pães para dar de comer a esta multidão? Onde é que nós encontraremos alimento para atender essa multidão? Então, Jesus se preocupou com a necessidade daquelas pessoas que se reuniam por conta de se sentirem atraídas por ele, por conta dos milagres que ele realizava. Dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então, ele disse isto para os discípulos, querendo que os discípulos refletissem, como é que nós vamos resolver essa situação? Porque ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele parece que guardou isso em sigilo para ver o que os seus discípulos fariam se tivessem que resolver uma situação como essa. Veja lá o que acontece. Dizia assim, Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um um pedaço. Então, Filipe disse, mesmo que nós tivéssemos aqui duzentos denários, e duzentos denários era um valor alto, nós tivéssemos isso para comprar pão, e mesmo assim cada um só ia pegar um pedaço. Ou seja, nem duzentos denários seria tão importante e tão grandioso. que desce para sustentar essa multidão. Então, Filipe já estava achando, olha, humanamente falando, nós não temos uma solução. Não é? Não é isso que ele fazia? Acho que o dinheiro que nós temos não vai dar para resolver essa parada. Você já esteve numa situação em que o dinheiro que você tem não dá para pagar a conta que você tem? Isso é uma complicação. Mas veja só o que acontece no texto. Diz assim, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Então, ele disse a Jesus, olha o que ele disse. Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Não era nem peixe grande, dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então, está aí um rapaz que tem cinco pães e tem dois peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então, ele estava refletindo ali alguma coisa que era a sua preocupação, que tinha alguma coisa ali, mas era insuficiente para a necessidade daquelas pessoas que estavam ali. Concorda que havia uma necessidade maior do que a disponibilidade? Havia. Então, veja o que vai acontecer. Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então, você tem um pouco de pão, um pouco de peixe e tem uma multidão de cinco mil pessoas. Era uma situação totalmente fora da capacidade de compreensão de qualquer um de nós. Por quê? Porque estava além da nossa capacidade de entender ou de compreender de que maneira fazer ou suprir aquela necessidade. E isso parecia um impasse. Veja o que vai lá na frente. Olha. Verso 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes e distribuiu quanto queriam. Veja o que acontece nisso aí. 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O que aconteceu ali? Jesus pegou aquilo que estava nas mãos dele e o que que ele fez? Ele multiplicou aquilo de modo a atender a necessidade e foi um pouco além de tudo que eles queriam, eles tiveram e depois sobrou alguma coisa. E Jesus disse assim, agora vocês administrem isso que sobrou para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram e os que haviam comido. Então, sobrou ali doze cestos daquilo que inicialmente era uma escassez. Agora, tornou-se uma abundância. E a figura central desse processo foi Jesus. Foi ele que partiu de uma escassez que os seus discípulos diziam que não tinham como resolver e ele, então, faz isso que ele acabou de fazer. Veja o que que acontece. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Vendo o sinal que Jesus tinha feito, eles disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E o verso 15 para encerrar o texto. Diz assim, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, eles certamente queriam transformá-lo num rei ou alguém importante, pelo que eles acabaram de ver, porque estavam impressionados. Mas Jesus disse, isso não é o que eu quero, nem é o que eu vim fazer nesse contexto. Isso que aconteceu tem um outro significado. Então, começa a nossa meditação nessa manhã a partir desse texto. O que vocês entendem aí? Havia uma necessidade, não havia? Toda multiplicação que Deus vai fazer na vida de qualquer comunidade, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer experiência, ou de qualquer situação, ela parte de um necessidade. Deus não faz nada que não seja necessário, que não seja importante, e que não tenha um propósito. Tudo que Deus faz, tem uma razão de ser. Ele não faz nada que faça por acaso, ou porque não tinha mais nada que interessasse fazer. Ele faz tudo que faz, por uma razão, e com um propósito. Então, a multiplicação que Deus faz, ela está sempre baseada num propósito. Deus nunca quer multiplicar nada que não tenha um propósito, não quer fazer nada que não tenha uma razão de ser, não quer fazer nada que ele entenda que seja uma experiência positiva dentro do seu propósito, que é que o seu reino se estabeleça entre os homens, e os homens vejam através do seu reino a glória do pai, e se reúnam como uma família de Deus, da qual ele é o pai. Então, a Bíblia vai sempre nos dizer que toda e qualquer multiplicação ou bênção de multiplicação parte de um ponto importante, ela parte de um de uma situação de uma necessidade, e ela partiu de que necessidade? Os homens ali presentes perceberam que havia uma necessidade, ou seja, esse povo está no meio de um lugar, no meio do nada, está aqui porque veio atraído pela minha maneira de lidar com o reino de Deus, veio porque viu a cura acontecer, veio porque viu a obra de Deus acontecer, e veio aqui olhando para mim como se eu tivesse aqui agora a manifestação do reino, não foi assim que Jesus disse? se eu chego até vós, se eu curo os enfermos, se eu expulso o demônio, se eu consolo a sua vida, eu faço chegar até vocês o reino de Deus, então o reino de Deus chega até nós com a presença de Jesus, e o reino de Deus é muito maior do que as nossas vidas escassas, ou a nossa escassez, porque todos os seus discípulos disseram que não tinham condições, que não tinham quantidade de dinheiro, que não tinham como fazer, todos eles manifestaram uma escassez, e Jesus disse, façam isso, vocês, não temos como fazer, então Jesus faz algo que estava fora da compreensão deles, do entendimento deles, e realiza algo que fez com que tudo aquilo que eles diziam que não era possível, tornou-se realidade, então o que que aconteceu aquele dia naquele lugar, não foi apenas uma multiplicação material, não foi apenas uma multiplicação de recursos, ali aconteceu a intervenção de Deus, numa situação real e concreta, onde Deus queria manifestar a sua glória, e queria que isso acontecesse através de um milagre sobrenatural, então não foi uma prosperidade natural, foi algo que Deus em Cristo Jesus realizou para suprir uma necessidade momentânea, a fim de que as pessoas envolvidas naquilo compreendessem que quem fez aquilo tinha autoridade e poder para fazer, autoridade e poder, porque isso lhe foi dado pelo Pai, e é por isso que o reino de Deus chega até nós na pessoa de Jesus, porque chega a sua autoridade e o seu poder, e ele age na nossa vida como agiu na vida de todos os que estiveram no seu caminho, revelando para nós a obra de Deus que nele e através dele se realizaria para que nós pudéssemos crer em Jesus, como diz a escritura, é tão importante que nós entendamos que ali aconteceu um milagre, a multiplicação de que se fala aqui nesse texto é um milagre operado por Jesus numa circunstância que humanamente falando não havia a menor condição, então muitas vezes nós queremos que o Senhor opere um milagre na nossa vida para termos uma multiplicação mas nós não estamos ligados ao propósito de Deus para esse pedido de multiplicação qual que é o nosso desejo qual que é o nosso propósito qual que é a nossa intenção qual que é a nossa motivação quando estamos orando ao Senhor para que ele multiplique algo em nossas vidas muitas vezes a multiplicação não tem nada a ver com o propósito de Deus tem mais a ver com o nosso interesse e a nossa comodidade por isso que muitas vezes o milagre não ocorre não é porque Deus não seja poderoso para fazer o milagre mas é porque o nosso propósito pode estar em desalinhamento com o propósito de Deus em desconexão com o propósito do Pai então hoje vamos aprender nesta mensagem que toda obra de multiplicação tudo que Deus faz para abrir portas e abrir oportunidades é porque ele tem um propósito e está usando a nossa vida para manifestar o seu propósito no espaço em que nós nos encontramos então não é uma obra humana é uma obra divina mas para que a multiplicação acontecesse foi preciso que houvesse a cooperação humana quando nós vamos ver então toda multiplicação ela ela tem uma deve ter uma mentalidade positiva a mentalidade que estava presente era negativa se lembra que a mentalidade era negativa eles achavam que não podia que não tinha condições que não ia dar certo que nem 200 dinheiros quantas vezes nós olhamos para nossa realidade com esse espírito de escassez de impossibilidade não posso não vou conseguir não consigo ninguém me ajuda ninguém me apoia e assim a gente vai criando uma mentalidade de escassez uma mentalidade de impossibilidade e nós achamos que a vida então está nos devendo algo nós não conseguimos algo que naturalmente poderíamos ou deveríamos conseguir mas a bíblia está dizendo que esse espírito se tivesse parado nesse espírito não teria acontecido nada naquele lugar quando os apóstolos falaram não podemos não temos condições não há como fazer nem 200 dinheiros se ele estivesse com esse discurso e terminasse aí o discurso aconteceria alguma coisa especial naquele dia naquele lugar sim ou não não aconteceria então o que que fez acontecer algo diferente naquele lugar foi quando Jesus interferiu na situação e com o seu poder dado pelo pai com autoridade do pai e com a sua capacidade de manifestar aquilo que é divino e sobrenatural na realidade humana que muitas vezes é escasso e não vê condições até que do alto haja uma manifestação especial então o que que se quer aqui nesta manhã é mostrar que muitas vezes as nossas limitações não devem impedir que o senhor manifeste a possibilidade dele no meio da nossa vida da nossa família da nossa igreja do nosso trabalho de tudo que nós fazemos reconhece o senhor em todos os seus caminhos e ele vai estabelecer a tua direção é reconhecer o senhor é reconhecer a orientação do senhor e é reconhecer o propósito do senhor em fazer aquilo é glorificar o nome do senhor em toda nossa maneira de viver por isso que a Bíblia diz glorificar e a Deus nos vossos corpos mortais então o senhor tem bênçãos de multiplicação e ele precisa trabalhar estes sobre os quais ele vai multiplicar porque estes vão ser instrumentos dele para fazer o que foi feito pegar tudo aquilo e ajudar a alimentar aqueles que não tinham onde ir e nem onde conseguir então Deus capacitou aqueles mesmos que diziam que não tinham condições aqueles mesmos que diziam que não podiam foi estes que Deus pediu para pegar o milagre que ele fez e distribuir por todo mundo e foi tão ampla que sobrou e eles foram chamados a pegar as sobras e ainda administrar o que sobrou Deus abençoa com bênçãos de abundância dá para a gente dá para muito mais além da gente ainda sobra para a gente fazer algum tipo de cuidado com as bênçãos de Deus com os cuidados de Deus então toda multiplicação ela leva em conta uma mentalidade e qual que é a posição daqueles homens lá no meio da situação olha não temos condições mas tem aqui um menino com cinco pães e dois então toda multiplicação tem um ponto de partida Deus não multiplica zero zero vezes qualquer outra coisa é zero zero vezes qualquer outro número é zero então Deus não multiplica zero ele multiplica um ponto de partida alguma coisa que você tenha em suas mãos e que queira apresentar a ele e pedir senhor quero que o senhor a partir disso que é minúsculo aos olhos do senhor possa se tornar maiúsculo em meu nome diante de mim e diante do teu propósito que eu tenho que realizar então toda nossa expectativa de abundância tem que levar em conta o que é o propósito de Deus para essa abundância do outro modo porque que Deus vai encher a gente de tantas coisas se tantas coisas vão nos desviar dos caminhos dele vão nos distanciar dos caminhos dele vão nos fazer infiéis vão nos fazer desinteressados vão nos fazer amantes de outras coisas então Deus quer sondar a nossa vida para saber que todo o trabalho de multiplicação que ele faz em nossa vida tem um propósito é glorificar o nome dele na extensão do seu reino entre nós porque o reino de Deus não é comida nem é bebida o reino de Deus é fazer a vontade do pai que está nos céus quer ser próspero quer então comece por ajustar buscar primeiro o reino de Deus a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas o primeiro ajuste da abundância é ajustar com o Senhor é ajustar com Deus é ajustar com o reino de Deus porque tudo que vier daí se estamos ajustados com o reino de Deus acontecerá conosco em primeiro lugar e acontecerá através de nós dentro do que o Senhor quer realizar a luz que brilha mais longe brilha mais forte na sua origem pode ter certeza se você brilhar sua luz lá longe ela vai brilhar mais na sua origem então Deus faz por você quando você está disposto a fazer pelo mundo ao seu redor Deus abençoa a sua vida quando a sua vida se torna uma benção para todo mundo Deus abençoa a sua vida quando ele pode usar a sua vida como instrumento para abençoar as vidas que estão ao redor não tem possibilidade de Deus dar abundância para o nosso egoísmo Deus só dá uma grande abundância quando ele entende que nossa vida é como um rio de águas vivas quem conhece Jesus como diz a escritura rios de águas vivas fruirão do seu interior é do interior de cada um de nós que frui o rio das águas vivas e isso é símbolo de multiplicação isso é símbolo de transbordar isso é símbolo de haver assim extensão de algo que Deus faz em nós e que através de nós ele realiza e faz acontecer aqui, ali e além então a benção da multiplicação pressupõe o ponto de partida cinco pães e dois peixes um dia tinha uma mulher que perdeu seu marido e ela tinha dois filhos e os filhos dela iam ser levados por os credores porque o marido estava endividado e ela nem sabia quando os filhos vão ser sequestrados por esses credores ela vai até o profeta Eliseu e diz profeta estou angustiada porque tem uma conta que eu não posso pagar e tem uma situação que eu não posso resolver o profeta fez uma pergunta para ela não sei se lembra que pergunta que o profeta fez para ela qual foi a pergunta foi o que é que tens em tua casa aí o que que ela respondeu tua serva não tem nada aí está o pensamento da escassez é quando você não vê nada que você possa fazer ou ser parece que tudo está fechado aos seus olhos mas naquele momento quando ele pergunta o que é que você tem em sua casa tua serva não tem nada aí ela acrescenta como se desanimada a não ser uma botijinha de azeite ele diz assim pois Deus vai começar com você com o que você é e com o que você tem você tem uma botija de azeite é daí que Deus começa é daí que ele multiplica é daí que ele faz acontecer e foi de tal maneira que ela terminou sendo vendedora de azeite no mercado você se lembra da passagem e quando ela foi vender o azeite ele ainda falou com ela agora paga as tuas contas para não ficar devendo nada a ninguém e vive do resto ou seja o resto é os doze cestos que nas mãos de Deus se multiplicam e sobram agora nós só vamos ter essa visão se a gente tiver visão espiritual do Deus que opera milagre na vida das pessoas se a gente não acreditar que Deus é poderoso para fazer algo diferente na vida da gente a gente vai viver a escassez direta não posso não consigo não tenho ninguém me ajuda não vai acontecer nada naquele dia que ele queria salvar curar um homem aquele que estava lá no posto de Bethesda ele falou assim você está aí há 38 anos por que você não foi curado porque ninguém me ajuda você quer ser curado ninguém me ajuda ninguém me coloca vai outro na minha frente tudo dá errado na minha vida até que o Senhor Jesus entre na sua vida e com o poder e a autoridade que ele tem ele determine que o caminho seu vai ser diferente daqui para frente não é assim tinha até uma música de um cantor popular daqui para frente tudo vai ser diferente quando Cristo entra na nossa história não apenas como uma religião não apenas como uma teoria mas como uma experiência de um Deus vivo e poderoso que habita que habita a nossa particularidade a nossa individualidade a Bíblia diz nosso corpo é o templo do Espírito Santo isso não é uma retórica isso é uma declaração a respeito de nós somos filhos amados do Deus Altíssimo o Deus que opera sinais e maravilhas o Deus diante de quem todo joelho se dobrará todo olho verá é o Deus poderoso que tem a posse de todas as coisas porque do Senhor é a terra a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam então tudo está no poder de Deus na mão de Deus na gestão de Deus e ele quer que nós sejamos cooperadores de Deus operar conjuntamente ah eu quero as bênçãos de Deus mas eu não quero a submissão a Deus eu quero as bênçãos de Deus mas eu não quero a disciplina de Deus eu quero as bênçãos de Deus mas eu não quero a obediência eu quero as bênçãos mas eu não quero o que o Senhor precisa que aconteça para que as bênçãos sejam derramadas então eu tenho que ajustar a minha vida ao propósito de Deus para que ele possa abundantemente derramar sobre a minha vida tudo o que ele acha que é importante para que eu seja abençoado e abençoador porque Deus não quer me abençoar só para que eu viva num castelo encantado ele quer me abençoar para que através da minha vida muitas bênçãos dele possam acontecer você quer ver isso acontecer na prática eu vou te contar a história agora você vai pensar muito mais importante que isso um dia tem uma tempestade danada Jesus estava num barco e tinha uma porção de barco em volta muitos barquinhos em volta né você já viu essa história na bíblia Jesus estava num barco tinha muito barco aí deu uma tempestade aí os discípulos chegaram para ele mestre nós estamos aqui numa dificuldade muito grande a coisa está ruim mesmo aí o senhor vai lá e diz vamos fazer aqui um arrasoado aqui com vocês eu vou abaixar esse vento vamos trazer a calma aqui Jesus traz a calma para aquele barco o mar parou de ser agitado quantos barquinhos que estavam ali em volta se beneficiaram daquela ação de Jesus para o seu barco todos os barcos se beneficiaram por quê? porque todos estavam no mar revolto mas porque Deus abençoou aqueles seus discípulos ajustou a vida deles ali acalmou o mar para eles o mar foi acalmado para todo mundo que estava em volta assim a sua vida quando Deus te abençoa todo mundo ao seu redor tem que ser abençoado por quê? porque você é um canal de bênção você é uma pessoa especial aos olhos de Deus aquela multidão lá era especial aos olhos de Deus por isso que o Senhor queria ajustar aquele momento as necessidades daquela comunidade Deus quer ajustar no seu momento o que for necessário para ajustar a sua vida adequar a sua vida aos propósitos dele a fim de que ele possa abençoando você está certo que a sua vida é uma extensão do reino dele e que vai abençoar outras pessoas e que ele vai usar a sua vida para abençoar assim como o pai usou a vida de Jesus para abençoar a sua vida ele vai usar a sua vida ah, mas isso não está na Bíblia está na Bíblia isso sim assim como o pai me enviou eu vos envio a vós está na Bíblia você é enviado da mesma maneira que Deus enviou Jesus por quê? porque você manifesta o reino de Deus na terra você é luz do mundo você é sal da terra você é astro luminoso no meio de uma geração perversa então você é a extensão do reino de Deus e você acha que Deus quer que você viva mendicando qualquer coisa? não ele quer que você seja abençoado que haja uma benção de multiplicação para que você seja um canal abençoador de todos que estiverem ao seu redor mas isso não é uma mágica isso é uma construção aquele menino chegou com cinco pães e dois peixes e se ele dissesse não, isso aqui é o meu almoço agora o resto que se dane se ele dissesse isso aqui é o meu almoço eu trouxe para o meu lanche está na minha lancheira o que que teria acontecido ali? aquele pouco que devia estar nas mãos do Senhor para ser multiplicado não foi então serviria de almoço para aquele menino mas Deus queria que aquilo que estava nas mãos do menino pudesse abençoar todo mundo toda aquela multidão então Deus quer multiplicar é o pensamento da abundância que é contrário ao pensamento da escassez do não posso não vai acontecer não dá certo todos nós temos que pensar entender que o Senhor é poderoso Deus da criação e que nele está a autoridade e o poder e que os milagres que ele realiza realizam para mostrar que ele é o Senhor quando aqueles quatro homens levaram um paralítico lá para para ser curado se lembra daquela passagem sim ou não está fraco mas está bom vamos lá desceu aquele homem pelo telhado se lembra disso sim ou não desceram o camarada quando o camarada chega lá embaixo Jesus olha para ele o que que Jesus diz perdoados estão os teus pecados aí a frustração geral tivemos esse trabalho todinho para perdoar o pecado dele nós queríamos que ele fosse curado nós viemos aqui para curar nós viemos aqui para ter um milagre nós viemos mas antes do milagre precisa perdoar os pecados e aí quando ele disse assim perdoados estão os teus todo mundo se revoltou contra ele mas olha para que vocês saibam que o filho do homem tem poder de perdoar os pecados eu vou dizer esse paralítico levanta-te e anda ele levantou e andou só foi depois que ele demonstrou o seu poder de perdoar os pecados que aquele pessoal criticando foi chamado a experimentar o milagre que ele realizou por isso que a Bíblia diz bem-aventurados que creram sem precisar ver então ali estava gente que precisava ver para crer então é o Tomé se eu não ver lá na mão dele eu não vou acreditar e você hoje tem a mesma chance acreditar sem ver porque o Deus que está operando pelo Espírito Santo em seu coração é aquele que pode mover céus e terra para mudar sua história para redirecionar sua jornada para redimensionar seus sentimentos pensamentos e tudo mais ele pode derramar um dom tão precioso na sua vida que você vai se sentir cheia cheio da unção do poder da graça e você vai ficar pensando nunca senti isso antes é claro porque Deus faz as coisas que são do céu e a gente tem que experimentá-las como bênçãos do céu não é coisa que a gente faz humanamente falando não é coisa que a novela faz não é coisa que o teatro faz não é coisa que o tiktok faz não é coisa que Deus faz é diferente porque ele age no seu espírito por isso que a Bíblia diz que aquela palavra do Senhor é espírito e é verdade então nós estamos chamados a crer no milagre do Senhor mas tem que botar o peixe lá na mão dele tem que botar aquilo que você tem na sua casa na mão dele ah mas o Senhor está falando que tem que dar dinheiro para a igreja não estou falando nada disso não tem nada a ver estou falando você colocar nas mãos dele aquilo que você acha que é a única coisa que você tem a única coisa que pode aquela mulher se surpreendeu porque ela tinha vizinho ela tinha casa ela tinha filha ela tinha mercado ela tinha ela tinha um Deus ela tinha profeta ela tinha tanta coisa que ela nem imaginava só achava que tinha uma panelinha de azeite quantas vezes a gente se fixa na panelinha de azeite esquece que tem um Deus poderoso da criação quantas vezes você olha para a panela de azeite esquece que do Senhor a terra a sua plenitude o mundo e aqueles que nele habitam você pode lembrar do Elias quando o companheiro dele viu um exército gigante nós estamos todo mundo lascado ferrado acabou com tudo agora aí o Eliseu diz Senhor mostra para ele o que eu estou vendo e ele não está aí quando abre os olhos dele ele vê um exército que ele nunca tinha imaginado às vezes nós precisamos abrir os olhos da fé para enxergar as coisas de Deus senão a gente corre o risco de ficar com a miopia espiritual e só ver aquilo que a gente acha que tem valor quando a gente esquece de que o maior valor não é a coisa que a gente tem é o Deus que a gente tem faz sentido gente foi tão eu tenho aqui mais umas coisinhas mas eu acho que e tá eu toda multiplicação implica uma gestão ativa toda multiplicação implica uma gestão ativa aqueles homens foram lá encontrar o menino levar o menino Jesus mandou sentar organizar organizaram tinha que distribuir tinha que fazer tinha algo que tinha que ser gerenciado o Senhor Jesus multiplicou mas quem foi que distribuiu quem foi que levou quem foi que compartilhou e quem foi que juntou e quem foi que guardou o que sobrou tudo foi gente que estava ali participando com Jesus naquele momento especial o milagre é de Deus mas a gestão das coisas que vão acontecer pela presença de Deus na nossa vida é nossa nós é que trabalhamos para glorificar a Deus nos nossos corpos mortais o milagre é de Deus mas a caminhada que sustenta o milagre visível na terra é o nosso testemunho pessoal é a nossa responsabilidade pessoal é o nosso engajamento nas coisas de Deus nas coisas que vem do alto faz sentido por fim toda multiplicação é a soma de pequenas atitudes toda multiplicação é a soma de pequenas coisas é um peixinho é um pãozinho é uma batelazinha de azeite é isso toda grande obra de Deus começa com a coisa pequena por isso que a Bíblia diz um pequeno fogo incendeia uma floresta um pequeno fogo incendeia uma floresta a língua que é o menor do corpo contamina o corpo inteiro por quê? todas as grandes coisas começam com pequenas atitudes pequenas escolhas pequenas decisões você nunca vai ser a grandiosidade que você espera ser se você não for capaz de levantar de manhã e arrumar a sua cama começa por aí todo dia levando de manhã arrume sua cama faça o que você pode fazer comece por aí e você vai ver que depois você começa arrumando seu quarto começa arrumando a sua vida começa arrumando aqui começa arrumando o casamento começa arrumando isso começa arrumando aquilo daqui a pouco você está fazendo algo grandioso porque você começou a fazer das coisas pequenas não espere ser grandioso para você fazer não espere ter um milagre abundante para você começar a viver comece a viver as coisas simples e pequenas porque Deus começa a produzir um fruto grandioso a partir de uma semente coloque a sua semente nas mãos de Deus plante e você vai ver a benção da abundância quem crê em mim como diz a escritura rios de águas vivas fruirão do seu interior creia em Jesus como diz a escritura Jesus é a presença de Deus entre nós uma das nominações dele foi Emmanuel que quer dizer Deus conosco Deus poderoso da criação pode multiplicar na sua vida tantas coisas boas assim como ele pode eliminar tantas coisas ruins que vai fazer de você um rio de águas vivas todo lugar por onde você passar você vai abençoar muitas coisas vão transformar porque você está naquele lugar porque você leva dentro de você a vida do verdadeiro Deus é muito lindo isso né vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai te agradecemos porque somos ovelhas do teu pastoreio somos homens e mulheres segundo teu coração sonda-nos ó Deus conhece o nosso interior olha pra cada um de nós lá bem no profundo das nossas vidas e ó Deus tira as coisas que não são boas ajuda-nos a eliminar as coisas que não são boas e ajuda-nos ó Deus a recebermos as sementes que vem do Senhor as coisas boas que vem do Senhor os milagres que vem do Senhor multiplica nas nossas vidas o teu querer e o teu realizar para que nós possamos ser manifestação da tua graça neste lugar e por onde nós passarmos que seja uma manifestação do teu rio de águas vivas e que juntos possamos ser uma igreja abençoada uma igreja segundo o teu coração ó Deus esta é a nossa oração em nome de Jesus que a graça de Jesus o amor de Deus nosso Pai e todas as consolações juntamente com a unção do Espírito tudo isso venha sobre nós e nos envolva não somente agora mas durante todos os dias das nossas vidas em nome de Jesus amém do Espírito do Espírito